Olá pessoal, sou o Ney Ribeiro, o último vídeo que eu postei no canal aí foi desse painelzinho aqui dessa controladora que eu tô trabalhando ela aqui para uma gravadora laser que foi montada com esse displayzinho TFT24 e uma placa DLC 2.0, não sei se eu cheguei a abrir o conjunto lá quando eu mostrei mas é esse daqui, uma fontezinha de 3,5A, a plaquinha com dois driver A4988, aqui vai sair o laser, aqui o motor Y e o motor X e aqui tá o TFT24, esse cara aqui ele tem suporte para cartão de memória, eu puxei um botão reset para fora o que eu não cheguei a mostrar, acho que da outra vez, foi ele com os motorzinhos funcionando então tem esses dois NEMA 17 aqui ó, e ele tá assim, ele tá aqui na página de movimento, então a gente tá aqui na página de home a gente vai para a página de movimento, define o tamanho do passo aqui ó, no caso agora ele tá com 10mm mas ele tem 0,1, 1mm e 10mm tá, então eu tô no passo de 10mm, eu vou apertar aqui o Y certo era colocar um pedacinho de fita no motor para ver melhor, mas eu acho que dá para ver assim vamos ver se dá aqui o motor Y, num sentido no outro sentido e o motor X então eu tô controlando ele pelo painel aqui mas ele também tá conectado na porta USB aqui no meu computador e eu estou conectado também aqui no laser GRBL na porta com 4 então por exemplo, eu tô com esse arquivinho aqui se eu colocar por exemplo aqui ó, movimentação aqui ele já tá com um passo de 50mm então eu vou mandar ele avançar na diagonal aqui ó na diagonal os dois motores giram juntos num sentido né, no outro sentido aqui só o eixo Y num sentido no outro sentido o eixo X no outro sentido no outro sentido e aí depois eu puxo para Home e ele volta para o 0 e aí depois eu puxo para Home e ele volta para o 0 pronto, voltou para o 0 aqui na origem aqui ó agora eu vou traçar o quadrante de onde ele vai gravar aí ele movimenta um eixo de cada vez que é para traçar o a área de gravação certo? e aí eu mando gravar ele inicia a gravação aí os motores vão se mexendo tá? e aqui na tela o cursor vai deslocando onde ele tá fazendo a gravação ele respeita os parâmetros que eu defini aí na criação do G-code né, no Aspire e esse pós-processador que eu utilizei aqui eu tirei o eixo Z fora né porque é para uma gravadora laser específica beleza? mas tá funcionando direitinho tá? tá tudo 100% aqui ó é... eu só estou colocando isso porque no último vídeo que eu coloquei eu não mostrei a controladora é... controlando os motores, executando os movimentos do motor então eu estou mostrando isso mas na verdade esse vídeo aqui é para outra coisa tá? bastante tempo atrás eu comprei um lote desses motorzinhos NEMA 17 e M284 tem M241 no meio 284 a maioria 284 mas tem M241 também ó M241 tá? os motores são todos iguais praticamente apesar de mudar o código dele é... eles são motor unipolar tá? então são motores que tem aí 5 fios aqui ó tem 5 fios é... mas é possível transformar esses motores aqui em bipolar e fazer ele funcionar saindo 4 fios daqui tá? sem perder rendimento nem nada olha... funciona perfeitamente é... essa dica eu peguei aqui do canal do amigo Everton Nascimento né? ele postou um vídeo aqui há mais de 5 anos atrás aqui ó 2016 é um vídeo curtinho né? um vídeo de 3 minutos e pouco mas me ajudou né? a fazer essa modificação dos motores então hoje eu vou estar gravando um vídeo mostrando como é que eu fiz a... a modificação aí seguindo os passos do Everton o vídeo dele é meio curtinho pra algumas pessoas aí não ficou muito bem detalhado eu vou tentar detalhar mais esse vídeo né? mostrar como é que é feito isso e eu posso afirmar aí pra vocês que fica bom porque eu tenho uma impressora 3D montada com 5 motores desse daqui aliás tem 4 desse pra movimentar os eixos eu só coloquei um motor mais forte na extrusora tá? mas esse motorzinho aqui é... pra movimentar os eixos ele funciona perfeitamente tá? não tem problema nenhum com ele já tem a impressora rodando aí há mais de 3 anos e eles funcionando perfeitamente beleza? então eu vou desmontar um motorzinho desse aqui e aí a gente vai transformar ele então de unipolar pra bipolar tirando 4 fios daqui e testar ele beleza? bom pessoal vamos lá a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmontar esse motorzinho aqui tá? então vamos lá vamos começar a desmontar o motorzinho eu dou uma batidinha nos parafusinhos pra afrouxar a tampa dele aí ele dá essa afrouxadinha eu consigo concluir aqui ó beleza? a parte que a gente precisa tirar é essa tampinha traseira aqui ó tá? e uma afrouxadinha aqui ó aí eu dou uma alavancadinha nas laterais tá? e ele sai aqui dentro tem uma molinha que é um tensor aqui do rolamento tá? então esse tensor fica dentro desse alojamentozinho aqui ó fica bastante atento beleza? então é assim a gente só precisa desmontar até aqui ó até essa parte aqui tá? do motor não precisa tirar o o rotor daqui de dentro pode deixar ele por aqui mesmo aí você já confere esse rolamento tá tudo certo tá? e essa aqui é a plaquinha do motor tá? como vocês podem ver aqui a gente tem 5 terminais 5 terminais 5 terminais desses 5 terminais 4 deles são pares de bobina e um deles é um terminal comum tá? bom? então a gente vai identificar esses terminais agora com o motímetro antes de desmontar essa parte aqui o que eu vou fazer agora na verdade é o seguinte ó eu vou desmontar essa placa toda eu vou tirar essa plaquinha daqui tá? e pra tirar ela tem esses pontos de solda aqui nas extremidades ó e esses pontos de solda tem 5 fios tá? tem um fio aqui aqui esses terminais maiores aqui tem par de fio né? que estão conectados aqui também tá? então o que a gente vai fazer é levantar os fios que estão soldados nesses 5 pontos aqui tá? pra gente tirar essa placa fora e limpar esse cara aqui ó tirar esse conector de 5 fios daqui e limpar ele daqui beleza? pra poder levantar a ponta desse fio aqui eu recomendo utilizar o ferro de solda e um estilete tá? então você aquece a pontinha o ponto de solda aqui tá? e levanta o fiozinho eu vou mostrar melhor pra vocês como é que fica isso aqui por exemplo ó não sei se vou conseguir focar mas ó eu levantei o fio e puxei ele pra lateral tá? então aqui está o fiozinho solto solto e eu vou fazer isso com todos os outros agora e eu vou fazer isso com todos os outros agora ó eu já soltei todos os fios agora ó eles estão todos soltos da placa tá? já oferecendo a condição da gente fazer a desmontagem da placa então pra desmontar a plaquinha tem uma travinha de um lado e do outro aqui ó a gente empuxa a plaquinha pra cima tá? desse lado aqui também pronto já consegui tirar a plaquinha então aqui está a plaquinha e aqui está a bobina do motor tá? agora eu vou separar todos os fios aqui da bobina do motor vou puxar eles pra cima pra gente poder identificar as posições corretas dele tá? aqui onde eu falei que tinha par de fio na verdade não é um par é um trio de fios tinha três fios aqui saindo no nessa bobina tá? então eu vou separá-los também agora tenho todos os fios aqui saindo das bobinas separados a gente vai fazer aqui uma ilustração pra poder explicar melhor como é que eles estão dispostos aqui na bobina tá? deixa eu pegar puxar certinho aqui tá? tá aqui ó todos os fios estão levantados tá? ó levantei todos tá? todos os fios da bobina estão levantados beleza? então observe o seguinte ó com o alojamento do conector virado pro meu lado tá? eu vou contar da seguinte maneira eu vou chamar essa bobina aqui de bobina 1 tá? bobina 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 tá? então é assim no vão da primeira bobina nós não temos fio nenhum no vão da segunda bobina também não temos fio nenhum tá? no vão da terceira bobina nós temos um fio claro e um fio escuro no vão da quarta bobina também temos um fio claro um fio escuro no vão da quinta bobina também temos um fio claro e um escuro e no vão da sexta bobina também temos um fio claro e escuro tá bom? então eu vou fazer uma pequena ilustraçãozinha agora vou dar um pause no vídeo vou fazer uma pequena ilustração aí eu coloco essa ilustração aí e vou explicar em cima dessa ilustração como é que a gente vai proceder a ligação das bobinas do motor para transformar ele então de unipolar para bipolar ok? bom pessoal como eu estava explicando então aqui nós temos umas ilustrações aqui que vão facilitar o entendimento né da modificação que a gente vai estar fazendo aí no motor de passo para transformar ele de unipolar para bipolar tá? basicamente nós temos aqui a vista superior do motor né com oito bobinas ou seja quatro pares de bobinas então existe configuração de motor unipolar que saem as oito pontas para fora né então essa modificação pode ser feita até fora do motor tá? mas aqui basicamente a gente vai fazer ela interna dentro das bobinas e vai tirar quatro pontas desse motor transformando ele em bipolar tá? basicamente o que a gente vai fazer aqui de modificação é como se fosse a criação desse jumper aqui nas bobinas internas tá? quando a gente desmanchou o motor então a gente identificou aqui ó que no primeiro e no segundo vão nós não temos fio nenhum né já que no vão da bobina 3 nós temos saindo fio claro e fio escuro e assim sucessivamente até o vão da bobina 6 né temos aí um par de fios claro e escuro saindo em cada vão a partir da bobina 3 tá? o que a gente precisa fazer para transformar ele então em bipolar é juntar o fio escuro do vão 3 com o fio claro do vão 5 ok? e o fio escuro do vão 4 com o fio claro do vão 6 tá? então essas bolinhas pretas aqui ó elas simbolizam uma união desses fios tá? quando a gente fizer então a união desses fios a gente vai soldá-los e aí vai isolar essa solda com espaguete termo retrátil e acondicionar ele em um desses vãos aqui aquele vão que ficar mais próximo a gente vai posicionar ele organizado aqui tá? uma vez que a gente fizer essa alteração a gente vai ter aí então 4 fios saindo das bobinas e esses fios vão ser o fio 1 da bobina A saindo nesse vão o fio 1 da bobina B saindo nesse vão aqui e o fio 2 da bobina A saindo nesse vão e o fio 3 da bobina B saindo nesse vão tá? então aqui vai ficar exemplificado da seguinte forma né nós temos a bobina A com fio 1 e 2 aqui e a bobina B com fio 1 e 2 quando a gente for voltar a placa pro motor a gente vai soldar da seguinte maneira o fio 1A nesse ponto o 1B nesse ponto o 2A nesse ponto e o 2B nesse ponto aqui o ponto central como vocês podem ver ó ele vai ficar sem conexão com nada tá? dessa forma a gente vai ter pares de fio que vão ser o preto com verde e o azul com vermelho ou seja um A que é o fio azul com dois A que é o fio vermelho tá? e um B que é o fio preto com dois B que é o fio verde ok? dessa forma o motor vai ficar bipolar maravilha? bom eu vou deixar esse arquivo aqui né pra você baixar aí na descrição do vídeo pra ficar fácil você entender e fazer a modificação com alguma referência aí tá bom? então vamos lá pra bancada de volta pra gente fazer essa modificação acabamento, montagem do motor e depois a gente testa o motor pra ver como ele ficou beleza? bom pessoal, de volta aqui pra bancada tá? a gente vai agora trabalhar aqui na junção dos fios tá? limpando aqui os os fios e é isso aí bom, vamos lá o que a gente precisa fazer então é o seguinte a gente precisa juntar o fio escuro do vão da bobina 4 com o fio claro do vão da bobina 6 tá? então tem aqui ó primeira bobina vão da bobina 1 vão da bobina 2 nada vão da bobina 3 tem um fio claro e um fio escuro tá? vão da bobina 4 tem um fio claro e um fio escuro o vão da bobina 5 também tem um fio claro e um fio escuro e o vão da bobina 6 tem um fio claro e um fio escuro vamos pegar o fio escuro da bobina 4 do vão da bobina 4 e juntar com o fio claro do vão da bobina 6 tá? então já identifiquei eles aqui ó são esses dois tá? então a primeira solda que eu tenho que fazer é essa vou puxar esse cara aqui pra trás pra ele evitar de ter contato aqui tá? e a primeira junção que eu tenho que fazer é essa daqui tá? então vou fazer essa junção aqui e colocar um pequeno termo retrátil vou pegar aqui meus termo retrátil já vou organizar um aqui bom acho que esse aqui sozinho dá eu vou fazer somente duas pequenas soldas então vou colocar ele aqui assim ó vou cortar um pedacinho do termo retrátil entrar com ele aqui juntar o escuro com o claro vou usar uma pinça pra me ajudar aqui tá? vou fazer uma pequena junção aqui e aí eu vou pôr um pequeno pinguinho de solda nessa junção ok? tá? aí eu vou dobrar ela para o lado aqui onde eu já consigo posicionar o termo retrátil e fazer depois aqui a organização dele o primeiro já tá pronto aqui tá? a segunda emenda que eu vou fazer é juntar o fio escuro, né? do vão da terceira bobina com o fio claro do vão da quinta bobina então vamos lá eu tenho aqui o fio claro do vão da quinta bobina e vou juntar ele com o vão com o fio escuro do vão da terceira bobina tá? então eu vou pegar esse outro pedacinho do termo retrátil vou colocar aqui nessa bobina tá? agora eu vou pegar juntar ele com o fio claro da bobina 5 e vou fazer aqui a junção dos dois beleza? como nós fizemos com a outra a gente vai pôr também um pinguinho de solda nessa bobina vamos endireitar ela aqui jogar para um lado acertei a condição dele aqui levo o termo retrátil para lá pronto já coloquei aqui o termo retrátil na posição dele tá? agora antes de eu juntar, de encolher o termo retrátil vou confirmar aqui se os pares de bobina eles estão ok tá? então é o seguinte conforme eu havia comentado vai ficar assim aqui nesse canto aqui tá saindo um fio tá? aqui outro fio aqui nesse canto outro fio e aqui outro fio então esse fio aqui ó é o fio 1 da bobina A esse fio é o fio 2 da bobina A esse fio é o 1 da bobina B e esse fio aqui é o 2 da bobina B então esse faz par com esse vamos confirmar se isso aqui de fato tá acontecendo, tá? vou pegar esses dois pares aqui aí eu tenho um valor de resistência de 5.4 ohms nesse ponto 5.2 ohms aliás e agora eu vou pegar o fio 1 da bobina B com o fio 2 da bobina B também tem um valor de resistência de 5.2 ohms então basicamente eu conclui aqui a ligação dos pares, né? tá tudo certo eu posso então encolher o termo retrátil para poder organizar os fios aqui tá? vou fazer esse encolhimento aqui do termo retrátil pronto já acertamos aqui tá? agora de uma maneira organizada eu vou posicionar eles aqui dentro e a mesma coisa desse lado aqui eu vou usar essa chavinha para me ajudar a empurrar o fio aqui para ele ficar o máximo esticado possível então basicamente esta é a condição que os fios vão ficar tá? tem os quatro fios agora saindo aqui tá? e já é a hora de fazer então a montagem da plaquinha para a gente soldar os fios de volta bom pessoal conforme vocês podem ver aqui ó tem uma pontinha de fio saindo aqui uma pontinha aqui uma aqui e uma aqui tá? a outra eu organizei ela aqui né os dois as duas pontes que eu emendei eu organizei ela aqui tem uma aqui que eu fiz uma dobrinha para ficar dentro da bobina aqui ó que a hora que eu soldar ela vai ficar ok aqui tá? tem que tomar cuidado só para não para que ela não toque o estator do motor agora a gente vai colocar a plaquinha de volta aqui ok? eu já soldei um fio aqui na plaquinha então está aqui a plaquinha ó eu soldei o fio aqui eu soldei de uma maneira que vai ficar os pares e bobina da outra ponta do fio um ao lado do outro tá? que é o padrão aí do dos motores de passo de um lado ele é alternado né é um A um B dois A dois B então fica um um A com dois A aqui assim e pula um né e no motor de passo na outra ponta costuma ser os quatro um do lado do outro tá? nessa outra ponta aqui eu soldei esse cara aqui só para a gente testar tá? para mim não trocar a ponta do do cabo que está saindo lá do do nosso aparelhinho lá do controlador da laser eu vou engatá-la direto aqui para poder acionar esse motor aqui tá? mas nesse caso agora a gente já vai colocar a plaquinha aqui ó tá? então eu já posiciono a plaquinha aqui para a gente fazer essa montagem já encaixei a plaquinha no lugar tá? e os fios estão saindo aqui nas posições aliás esse aqui está errado ele vai ter que sair aqui ó conforme eu falei esse eu não vou soldar então eu tenho que trazer ele para essa posição aqui então eu vou levantar aqui um pouquinho mudar a posição dele fazer ele sair nesse canalzinho aqui ó tá? 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 tá saindo aqui um vai sair aqui o outro aqui e o outro aqui agora vai dar tudo certo acho que esse camarada aqui é melhor eu colocar ele nessa bobina aqui isso aí isso aí isso aí vou montar a plaquinha de volta aqui pronto agora sim agora tá nas posições certinho esse vai ser soldado aqui esse outro aqui esse aqui e esse outro aqui também fiz de novo errado aqui agora tá certo tá? agora eu vou fazer a soldagem aqui ok pronto já fiz a soldagem tá? agora eu vou empurrar uma sobrinha de fio para dentro aqui para não tocar na carcaça aqui aqui a mesma coisa e aqui também tá certo, tá? então basicamente tá feito vou dar uma conferida de novo com o motímetro para ver se tá certo, tá? dessa ponta aqui então nós temos esse camarada aqui par com esse aqui deixa eu ver esse aqui é par com esse tenho 5.4, tá? e esse aqui esse aqui esse aqui e par com esse aqui opa 5.4 também tá? então nós temos esse com esse dando 5.4 e esse aqui com esse dando 5.4 tá ok tá bacana então ficou desse jeito aqui beleza? finalizamos essa parte aqui tá? já posso colocar a tampa do motor agora para a gente testar beleza? vou colocar a tampinha vou montar a tampinha né? eu viro ela assim de lado para não cair o ó ó caiu vou fazer desse jeito aqui que não é melhor tá pronto e agora é só apertar depois eu vou passar um termo retrato aqui para firmar melhor ele e vou colocar os parafusinhos e vamos fechar ele então o motor está girando normal tá? foi modificado e agora a gente vai ver se ele funciona de acordo vou utilizar o mesmo aparelho que eu usei para testar aqueles outros dois motores tá? esse camarada aqui ó e esse aqui tá? bom pessoal já conectei o motor aqui né? já está conectado liguei ele aqui ó no cabo na adaptação que eu fiz aqui para não precisar trocar o conector por enquanto tá? então no painelzinho já está funcionando para os dois lados tá? e também já conectei aqui o GRBL já está conectado aqui na porta do computador e eu vou mandar um passo agora de 100 para a gente ver ele funcionando com o passo de 100 ó funcionando perfeitamente tá? então esse aqui é o motorzinho M284 que a gente modificou ele era unipolar e a gente passou a a ligação dele para bipolar tá? então esse aqui é o que eu mudei eu tenho mais quatro aqui para fazer modificação tá? e tem esse outro aqui que foi o que eu testei antes esse eu não mudei ainda ó aliás esse aqui não precisa mudar porque ele já é né? tá? esse aqui está funcionando vou pôr uma fitinha nele também porque aí a gente coloca um G-code para rodar aqui e olha o comportamento dos dois trabalhando tá? acho que dá para ver né? então tem um de cada aqui agora ó eu vou mandar um G-code aí pronto tá? e agora eu vou executar esse G-code e a gente vai ver os motorzinhos trabalhando ó ó pronto finalizou tá? então tá funcionando perfeitamente tá? temos agora aqui um motorzinho para pausar ele aí com um outro projeto qualquer tá? tem mais quatro motorzinhos desse aqui para eu estar modificando tá? eu vou modificar eles aí e deixar no jeito vai começar a gente colocar alguma coisa aqui um conector deixar um conector fixo aqui ó para só chegar aí e conectar um cabinho tá? vou avaliar se eu consigo fazer isso no próximo beleza pessoal? então é isso aí tá? essa era a alteração que eu tinha para mostrar para vocês aí né? transformando um motor é... um motor de passo NEMA 17 unipolar em bipolar e ele funciona perfeitamente tá? é... eu ajustei a tensão de referência desse cara aqui o VRF é... considerando aí uma corrente de 08 08 ampere tá? esse é um motorzinho que ele deve ter 34 de carcaça aqui ó então ele fica trabalha mais ou menos com essa corrente tá? então os motorzinhos um pouco maior que esse que é o de 40mm ele daí... varia entre 1.2 até 1.7 né? de corrente agora esse aqui é um pouquinho menos então eu ajustei o VRF para 08 tá? e... o resistor R100 desses drivers A498 meu aqui R100 tá? então ficou aí... é... ponto 48 volts lá no... no potenciômetro do... do driver beleza? e ele funciona perfeitamente não esquenta nada é... tá perfeito a corrente para ele tá... tá top beleza? é isso aí então pessoal se você gostou do vídeo aí deixa o seu like se não é inscrito no canal ainda lembra-se de se inscrever aí né? ativar as notificações para sempre ficar por dentro das novidades aí tá bom? e eu deixo a todos aí o meu forte abraço tchau tchau pessoal tchau